Meu nome é Fabiano Monaiar, eu sou engenheiro químico e eu tenho MBA em gerenciamento de projetos. A realidade do mercado mudou, então eu senti que era hora de redirecionar os esforços na minha carreira. Eu voltei, retornei ao mercado de trabalho e senti a necessidade, com o propósito de me tornar mais competitivo, me inscrevi no mestrado de gestão e negócios da Unicinos, que possui credibilidade e excelência na área de gestão da inovação, que é o meu foco. Iniciei minha experiência profissional na Braskem, no primeiro programa de treinis na área de inovação e tecnologia de polímeros. Então, totalizando o tempo, foram 10 anos de empresa. Lá passei por diversas áreas, como a área de laboratório de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e gestão da inovação. Depois dessa experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar na Gerdau, também na área de gestão da inovação. Agora, numa área de conhecimento bem diferente da anterior, na área de tecnologia da informação, em TI. Lá, participei também da implementação de um processo de inovação, que era novo na empresa. Vou alinhar toda a minha experiência, minha bagagem profissional com conhecimento científico, para poder, assim, implementar nas empresas, voltar ao mercado de trabalho e implementar nessas empresas um processo de inovação eficiente, disseminando a cultura de gestão da inovação nessas empresas e para que elas tenham entregas de inovação cada vez mais valiosas e a sua gestão simples e eficiente. Vejo também, mais a longo prazo, oportunidade, estando aqui, de criar um networking e talvez iniciar uma carreira acadêmica. Transcrição e Legendas por Mercado